...com um show de cavalos feito especialmente para a nossa festa. É mais um momento que você só vive aqui no Criança Esperança e a gente vai assistir juntos. Ah, Portugal, terra onde estão plantadas nossas raízes, nossas palavras, nossa história, pátria do povo que aqui chegou como colonizador, mas que aqui ficou como irmão. Eu aperto o sol, né? Sabe quando eu faço assim com a mão? Parece que eu fico assim, minha mão está fazendo um mundo melhor. A Criança Esperança e a gente vai fazer um mundo melhor. A Criança Esperança e a gente vai fazer um mundo melhor. Esse povo que celebra a fraternidade e a partilha também é gente de coragem, capaz de lutar pela liberdade e fazer uma revolução. Mas por terem seu sangue data poesia, essa revolução ganha um nome de fuga. Revolução dos cravos. Revolução dos cravos. Revolução dos cravos. Abertura 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 Eu amo todas as coisas, umas mais do que as outras, mas uma mais do que a outra, mas sempre mais as que estou vendo. Do que as que vi, o verei, e nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações. E a vida é uma grande feira, e tudo são barracas e salte e ban. Com vocês, Maria Gatul. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda aguardo remitente, um velho cravo para mim. Já no chão, tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que ela é vazando separar, tanto mar, tanto mar, sei também como é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente, manda novamente um cheiro de alegria. Sei que ela é vazando separar, tanto mar, tanto mar. Sei que ela é vazando separar, tanto mar. Sei que ela é vazando separar, tanto mar, tanto mar. Fado quer dizer destino, mas também a música que guarda todo o sentimento do povo de Portugal. A fadista portuguesa Marisa traz em sua voz a maresia das terras de além-mar. Até quem não conhece Portugal vai sentir uma saudade infinita de lá, desse destino que nos une. Trago um fado no meu clé, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pra mim, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor. Mais amado, eu canto um beijo sem fim. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. 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 Nós acabamos de homenagear Portugal, nosso país irmão, que nos deu a língua, Portugal nos deu a palavra e Portugal também nos deu a poesia. Olha só essa árvore portuguesa, com certeza. Que linda, Evaristo. Sabe que eu também me sinto um pouco familiarizado com essa árvore? Afinal de contas, eu também tenho sangue português correndo nas veias. Pois é, tá tão bonita a festa da pá. Vamos dar uma olhadinha quanto que a gente já arrecadou até agora. 7.222.134 reais. E tudo isso, graças a você que nos apoia e acredita que é possível, sim, criar um futuro melhor para as crianças e jovens do Brasil. É isso mesmo, né, Evaristo? Então, vamos conversar um pouquinho? Olha só, o nosso time, time vestindo a camisa do Criador.